Gosto muito deste sabor e da forma como me invado a boca. Mas o aroma desta menina facilmente ganhava o prémio Vinho Mais Sedutor. Se fosse um spot publicitário, imagina este pingolê a cavalgar na praia. E a soltar o aroma que tem. E a plateia sem qualquer palavra, só a dar ao nariz. Pousiu Alicante Boucher 2019, Tinto de Alentejo, um pingolê, Casa Agrícola, HMR. E este pingolê é daqueles que começa a ganhar logo no início, porque cheiramos o gargalo e é tesão de nariz imediata. Porque vem cereja, vem uma fruta vermelha bonita, vem leveza, isto parece ginger. Que trazer de nariz! E o mais giro disto é que eu abri a garrafa há 30 minutos, fui logo feito goloso com o nariz e veio essa fruta vermelha toda, essa coisa bem bonita, vermelhaça. Mas depois passado para aí 5, 10 minutos, já vinha a tal baunilha. Pá, isto é um encantamento inicial que rende qualquer pessoa a meter a expectativa aqui. Das melhores garrafas que já cheirei, nível de classificação em termos olfativo, 10. De 0 a 10. É claro, será sempre uma questão de gosto, mas para mim, bateu lá na coruja. E a cor escura desta menina mostra bem que isto é um alicante boche à séria e se metermos os dois dedos aqui debaixo, não os vimos, o que transmite a corpulência que este pingolé tem. E arrisco-me mesmo a dizer que há noites sem estrelas mais claras que a cor desta menina. Isto parece compota de ginja. Não sei, nunca provei, nem sei se existe, mas é o que eu estou aqui a imaginar. É pingolé que cheiro e imediatamente dá-me uma ordem para acender a lareira e sentar-me no sofá. Temos que lá ir, não é? Pô, as palavras que tenho para explicar o que se passa aqui na boca é grande e valente bomboca. É uma espécie de mágico de rua alentejano, porque entra com muita calma, devagarinho, com tempo, mas depois vai revelando as diferentes camadas que tem na manga. Que fixe, pô. Este pingolé é o vinho ideal para aqueles almoços que se prolongam, prolongam e são acompanhados com gastronomia intensiva do alentejo. Isso e cesta com hora marcada. Esta menina tem 15,5% de volume de álcool, mas eu acho que isso só se vai perceber no final da refeição. Em termos de guita, este pingolé vale 16,50 moedas. E digo-vos já que é grande relação qualidade-preço. É que é um pingolé que entra na boca de forma suave, de forma calma, sabe-se sentar com classe, com tranquilidade, como se estivesse à vontade na sala. Sou o patrão. E depois carimba a intensidade de sabor que tem e vem também uma ligeira distringência, uma parte mais seca, que se agarra aqui aos dentinhos, que me leva a crer que este pingolé não tem que ser aberto já neste Natal. Pode ser no outro, ou no outro, ou no outro. Ou seja, temos aqui um bom perfil para guardar. E para sugarmos o máximo de qualidade nesta menina inserida numa garrafa Burgonha Prestígio, devemos servi-la entre os 17, 18 graus de temperatura. Já agora, gosto muito do formato Burgonha. Parece que é um cartão de visita que já vem a correr para nós, doido, para nos abraçar. E o final de cheiro desta menina, o final de boca, o que vai ficando aqui é um toquezinho de chocolate e a tal ginja que já me tinha apitado no início. E chocolate com ginja dá mon chéri de Alicante Boucher. O pouzinho Alicante Boucher fica na divisão meia gaiola dourada e arrecada 9,3 pontos. Eu já volto, vou só abrir outra. Um chéri de Alicante Boucher.